A vereadora Vânia Ramos fez uma homenagem à empresa Poderato, que oferece cursos na área de comunicação. Ela foi recebida pelo casal que administra a empresa, conheceu a escola e em reconhecimento ao trabalho realizado, a vereadora entregou votos de congratulações ao empresário Rodrigo Leão. É uma empresa de muita importância para o nosso município de Marília, onde que forma adolescentes, jovens, um curso geratório que sai daqui com uma pessoa visionária, com uma outra visão. Conversando um pouquinho com o Rodrigo, ele mostrou a importância do curso dele, que não é somente o curso geratório, é tudo. É mentalmente, corporalmente, dar visão para que as pessoas possam ir para o mercado de trabalho e arrebentar. Muito obrigado por essa homenagem, agradecer à Câmara Municipal de Marília, porque comunicação é tudo. E a Poderato, ela nasce justamente com a missão, com a missão de você realmente empoderar e enriquecer as pessoas através da comunicação. Porque nós entendemos que as pessoas que se comunicam melhor, elas ganham muito mais. E foi feito um estudo científico no Brasil, mais de mil empresas do departamento de RH, elas foram, passaram por análise, por pesquisa, e nós pedimos para que essas empresas, elas dessem uma nota, uma nota sobre o nível e a qualidade da comunicação das pessoas que vêm participar de uma entrevista de RH. E, pasmo, a nota foi de 3.1 na comunicação, 3.1. Então, hoje, de cada mil pessoas que vêm para uma entrevista, você vai encontrar apenas uma que tem realmente habilidades comportamentais, técnicas de comunicação. A Poderato tem mais de mil e uma técnicas de comunicação, mais de mil e uma técnicas de comunicação, que envolve todos os aspectos do ser humano. Então, a gente estuda ciência, neurociência, comportamento humano, linguagem corporal, fisigonomia, tudo que envolve, marketing, vendas, neurovendas, mais de mil e uma técnicas. E, quando a pessoa vem para cá, ela vem despreparada, desequipada, ela vem frágil para o mercado, e, de repente, ela recebe todo esse equipamento, então ela fica empoderada, então ela ganha muito mais. Então, as pessoas saem daqui, empresários, gestores, com a multiplicação de faturamento, triplicar faturamento, multiplicar faturamento por cinco. E profissionais também, que antes ficavam escondidos, ocultos no mercado, não conseguiam nem arrumar um emprego, muitos ganhavam um pouquinho, hoje ganha muito, mas não é só o dinheiro, é se tornar um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional melhor, em todas as áreas.